Oi pessoal, bom dia! Espero que vocês tenham todos bem, espero que vocês gostem do vídeo que a gente gravou aqui, né? Aí de ontem, que me deu com o de hoje, né? Eu saindo e chegando no médico. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Hoje a gente fez uma faxina geral aqui. Não gravou tudo porque a gente foi imitando de gravar de última hora ainda. Espero que vocês gostem da lavagem da roupa, né? Foi muita roupa que a gente lavou, chovendo. Que aqui tá chovendo, fazendo frio. Se vocês gostam do vídeo aí, se gostou, inscreva no meu canal aí, Sandra Moura, ative o sininho de notificação, dê seu joia, né? Me perguntaram onde eu moro. Eu moro na cidade de Pojuca, perto de Salvador, Bahia, viu? Capital. Então, se vocês gostou aí do vídeo, ative o sininho de notificação e dê seu joia, viu? Fica todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!